Oi pessoal, mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Simples e muito bom. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos, ok? Música Eu gosto. No liquidificador, coloco os ovos, o óleo, o açúcar, tampa o liquidificador e bate um pouco. Acrescente as cenouras picadas aos poucos. Bate de 3 a 5 minutos. Se caso a massa ficar muito pesada, acrescente meia xícara de leite. Ficou boa a nossa mistura. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal, o fermento, misture. Coloque nossos ingredientes já batido. Misture bem. Fica uma massa firme. Em uma forma já untada, de sua preferência. Coloque nossa massa. E leve ao forno pré-aquecido de 40 a 45 minutos, dependendo de seu forno. Temperatura, 180 graus. Nossa calda. Em uma panela, coloque meia xícara de leite. 80 gramas de leite condensado. 1 colher de sopa de margarina, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, meio amargo e leve ao fogo. Mexendo sempre, cozinhe por 5 minutos. Fica uma textura ótima. Reserve. Desenhe formando o nosso bolo. Olha como ficou lindo o nosso bolo. Dá leves cortes. Dá leves cortes. E vamos colocar a nossa calda de chocolate em temperatura ambiente. Olha gente como nosso bolo ficou bonito e com certeza muito gostoso. Vamos cortar. Vamos cortar. Vamos cortar. Vamos cortar. Vamos cortar. Vamos cortar. experimentar humm muito bom